No dia de Nossa Senhora Aparecida, o presidente Lula participa da procissão do Sírio de Nazaré em Belém, direto de Brasília. Vamos falar agora com Bruno Pinheiro, que traz os detalhes. Bruno, muito bom dia, seja bem-vindo. Ótimo dia a você, Elisângela, Rafael, a quem nos acompanha. Esse evento iniciou logo cedo, Lula chegou na região ontem à noite. Era por volta de 9h55, após um evento em Fortaleza, no Ceará, e vai ficar o final de semana todo nesta região. Hoje, às 9h da manhã, iniciou essa romaria fluvial, justamente ali, acompanhando este evento, que reúne milhares de pessoas. Expectativa de quase 4 milhões de pessoas nas ruas, justamente acompanhando. E aí, Lula, hoje à noite, ainda vai estar no palco do governo do Estado, onde também haverá a estação das docas, na verdade, para uma outra apresentação, que no último evento, no último ano, reuniu cerca de 1 milhão de pessoas também. Amanhã, o presidente da República acompanha o Sírio também, que é um momento muito importante ali, o encerramento da agenda do presidente Lula, com diversas pessoas que viajam de vários estados para acompanhar esse evento, justamente neste final de semana. Lula retorna na sequência para a capital federal, não tem expectativa de fazer um discurso, então, mas justamente de acompanhar, de cumprir essa agenda no Pará. Ele que esteve lá no início do ano, no mês de março, e retorna agora já no mês de outubro para este evento. A gente vai continuar acompanhando toda essa agenda do presidente Lula nesta região, hoje durante o dia, hoje à noite, e amanhã, na parte da manhã também, a gente continua de olho em qualquer novidade deste final de semana, acompanhado pelo presidente e os seus auxiliares no Estado do Pará. Elisângela e Rafael. Bruno, muito obrigada. Direto de Brasília.